Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio de podermos servi-lo, de podermos estar aqui junto com o povo de Deus, junto com o povo santo escolhido e amado do nosso Senhor para cultuarmos ao nosso Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 5. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns outros textos, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Lucas. Então, feche sua Bíblia depois que lermos o texto nosso nessa manhã. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhe. Diz assim o texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Oremos. Deus bendito, a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz. Ó Deus bendito, é esta palavra, Deus, que nós lemos nesta manhã. E sabemos, ó Pai, que é ela, ó Pai, por meio dela, que com a ação do Teu Santo Espírito, o Senhor, ó Deus, nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos que nessa manhã o Teu nome seja adorado por meio das Escrituras Santas, que o Teu povo seja edificado por meio dessa palavra e que o Teu Evangelho seja pregado em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Francis Jane Crosby, mais conhecida como Fanny Crosby, foi uma poetisa que escreveu vários poemas transformados em hinos, dentre os quais muitos se encontram dentro do nosso hinário. Foi considerada a mais profícua autora de hinos sacros. Dos hinos que nós temos no nosso hinário, nós podemos destacar o hino 42, O Grande Amor de Deus. Nós temos também o hino 144, bem cantado também nas nossas igrejas. e o hino 222, que será cantado depois da mensagem. Foram mais de 8 mil poemas transformados em hinos. Alguns dizem até que foi até mais, mais de 9 mil poemas, incluídos em vários hinários de denominações, inclusive a presbiteriana. Mas uma coisa chama a atenção na vida de Fanny Crosby. Era cega desde a sexta semana de vida por causa de um erro médico. Porém, a despeito da sua cegueira, ela não somente escreveu muitos hinos, muitos poemas, mas também lecionou inglês e história no Instituto para Cegos de Nova York. Ela preparava, queridos, as lições do culto infantil da sua igreja. E era uma mulher de oração. Próximo da sua morte, ela declarou o seguinte, Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Era uma cristã comprometida com o Senhor. Que entendia os propósitos do Senhor na sua vida. E aí, quando a gente lê o texto de Atos, não só esses primeiros versos do livro de Atos, mas também os primeiros versos do Evangelho que Lucas escreveu, a gente vê também um cristão comprometido. Lucas. Quem era Lucas? Era um gentio, um cristão gentio. Ele é natural, possivelmente, da Antioquia, da Síria. Era médico e foi discípulo dos apóstolos. Possivelmente foi em Antioquia que ele recebeu a mensagem do Evangelho. Ouviu o Evangelho ali, por meio de Paulo, de Pedro, de Barnabé. Segundo a tradição, Lucas, depois da sua conversão, teria sido chamado para atender algumas necessidades de Paulo. E assim, se tornou amigo e grande cooperador do grande evangelista Paulo. De acordo com um documento do segundo século, não é canônico, entenda isso. É um documento extra-bíblico. Lucas morreu aos 84 anos e diz nesse documento que morreu cheio do Espírito Santo. Diante disso, gostaria de compartilhar com os irmãos três características de como ser um cristão comprometido. O que é ser um cristão comprometido? Assim como foi Fanny Crosby, que mesmo diante das suas limitações físicas, não deixou de trabalhar na obra do Senhor. Assim como Lucas, que apesar de ter um certo, talvez até, status pela sua posição, pelos seus estudos, não deixou que isso se tornasse um empecilho para que ele fosse um cooperador da obra do Senhor. Um cristão comprometido. O que faz um cristão comprometido? A primeira coisa que nós aprendemos é que um cristão comprometido, ele pratica o amor. O amor é o propósito da lei. O amor é o propósito da lei. É o fim da lei. Nós tivemos essa ordem e está registrada nas Escrituras que nós devemos amar uns aos outros. E não é amar uns aos outros sem um tipo de padrão ou com o meu ou o seu padrão. Que é bem deturpado, né? Eu amo aqueles que estão próximos de mim, aqueles que pensam igual a mim. Eu amo aqueles que me dão algumas coisas. Mas Jesus falou assim lá em João. Amar uns aos outros é a ordem que eu dou a vocês. É um novo mandamento que eu dou a vocês. que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E ele nos amou, você sabe como. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou sendo nós inimigos da cruz. Inimigos de Deus. Foi assim que ele nos amou. Meus queridos, um cristão comprometido, ele entende a ordem do Senhor e ele exerce, ele obedece aquilo que o Senhor manda fazer. E Lucas aqui entende que o amor de Deus alcançou o seu coração. Ele entende que foi este amor grandioso e gracioso que transformou o seu coração, que transformou a sua vida. e ele não guarda isso para si. Ele mostra este amor transformador, ele mostra este amor gracioso a outras pessoas também. É isso que ele faz quando escreve o seu evangelho que ele ali relatou. É assim que ele faz também quando escreve este segundo volume do seu livro, que é Atos. Ele faz isso por amor. Este amor que o alcançou, que o salvou, é este amor que agora ele está mostrando a Teófilo. Nós não temos muita informação sobre Teófilo. Sabemos que o seu nome significa amigo de Deus. Sabemos que, possivelmente, era uma pessoa de uma alta posição, porque lá no Evangelho de Lucas fala a expressão que Lucas usa excelentíssimo, palavras que geralmente eram faladas para pessoas de alta posição ou de uma pessoa que tinha uma patente alta, se fosse, no caso, um soldado. E, possivelmente, era um cristão novo convertido, do qual agora Lucas está escrevendo a ele, relatando sobre a pessoa do Senhor Jesus, a sua obra, para que a fé de Teófilo fosse, assim, fortalecida. Lucas demonstra o seu amor para Teófilo. Mas ele não demonstra amor simplesmente para Teófilo. Ele mostra isso de uma maneira tão massiva que a gente até esquece de outras demonstrações dele. Mas, escrever, imagina, dois livros. Você já fez isso? Pelo menos uma carta de duas páginas para alguém para poder falar sobre o amor de Deus para essa pessoa, o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que ele pode fazer na vida dessa pessoa. Você já fez isso? Ele escreveu dois livros por amor a Teófilo. porque ele entendeu que este amor que ele recebeu do Pai deveria ser compartilhado. Mas Lucas registra outras pessoas também novas na fé dentro do seu livro quando ele fala sobre a conversão de Cornélio e sua casa, quando ele fala sobre Lídia e sua casa, quando ele fala sobre o carcereiro e sua família, ele dá ênfase a esses novos na fé porque ele ama falar sobre aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Mas ele não somente fala, ele não somente escreve, ele não somente relata, até mesmo porque parte dessas conversões ele viu porque ele estava na viagem junto com Paulo, mas ele também pratica fazendo. pedindo. Quando nós vamos lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, no verso 11, Paulo escreve ali a Timóteo pedindo, porque ele sabe que estava chegando a sua hora, chegando a sua morte, e aí ele escreve a Timóteo para que Timóteo fizesse algumas coisas para ele, levasse algumas coisas para ele, levasse João Marcos porque era útil para o ministério dele, mas ele fala uma coisa, olha, Tito foi para tal lugar, fulano de tal foi para outro lugar, somente Lucas está comigo. O amor de Lucas não é simplesmente escrito ou falado, ele pratica acompanhando seus companheiros na fé, dando suporte aos seus companheiros na fé. Possivelmente, Paulo dava as instruções para que Lucas fizesse o trabalho que ele não podia fazer no momento porque estava preso. Lucas, um cristão comprometido, porque ele sabia da sua responsabilidade, ele entendia que esse amor não podia ficar guardado somente para ele, mas ele compartilhava com outras pessoas. Além disso, Lucas dá atenção até outros grupos. Quando a gente vê lá no evangelho que ele escreveu, é um pouco diferente porque o foco de Lucas, como diz o verso 10 do capítulo 19, é mostrar que Jesus veio para salvar o perdido. Não somente os judeus, mas também os gentios, como ele era, como ele era gentio e foi alcançado por essa graça. Por isso, Lucas registra coisas que os outros evangelistas não mostram, como a parábola dos samaritanos, do bom samaritano, como também a conversão do próprio Zaqueu, onde está o capítulo 19, ele está relatando, coisas que os outros evangelhos não mostram, porque Zaqueu era um publicano. os samaritanos, vocês sabem que tinha uma briguinha antiga com os judeus, mas ele foca nessas pessoas que talvez para os judeus eram um pouco até marginalizados, mas ele fala que a essas pessoas, ele busca mostrar que para essas pessoas que são marginalizadas pelas outras pessoas, o Senhor também alcança com a sua graça e com o seu amor. O Senhor ama. Meus queridos, o maior gesto de amor que nós temos, que nós podemos fazer para alguém é falar do Evangelho. É falar do Evangelho. Se você diz que ama alguém, seja o seu cônjuge, seja os seus filhos, seja os seus pais, seja os seus amigos, mas você ainda não falou do Evangelho para eles, você ainda não demonstrou a maior prova de amor. Você ama eles aqui, nesse ambiente, mas está vendo eles indo para o inferno e não fala do amor de Deus? É de se duvidar até que ponto você ama verdadeiramente. a maior prova que nós temos, que nós podemos demonstrar para alguém de que nós amamos essas pessoas, que nós amamos o próximo é falar do Evangelho para essas pessoas. só só para aqueles conhecidos, como eu falei aqui, cônjuges, filhos, pais, irmãos, não. Como eu falei, o amor é o fim da lei, é o propósito da lei. e nas escrituras está registrado que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E isso faz com que nós amemos os outros, porque o que vem em seguida é que amemos ao próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Lucas registra lá na parábola do bom samaritano. Você é o próximo daquela pessoa que você nunca viu, mas que você conheceu na padaria, na farmácia, no supermercado, passeando com a família, o visitante que está aqui hoje, você é o próximo. Ah, mas eu não conheço. Você é o próximo. Ame-o. Ame-o. Obedeça a palavra do Senhor. Entenda que o amor de Deus que mudou a sua vida, que mudou o seu viver, que mudou suas atitudes, que mudou o seu pensamento, também assim fará, conforme a vontade do Pai, a outra pessoa também. Mas um outro, queridos, uma outra característica de alguém que é comprometido, de um cristão que é comprometido, é que ele se esforça para fazer o seu melhor. melhor. Nós sabemos que nós somos limitados. O nosso melhor ainda é muito, muito aquém do que o nosso Deus merece. Muito, muito aquém. no entanto, isso não significa dizer que nós devemos nos acomodar, já que eu sou imperfeito mesmo, vou fazer qualquer coisa. Não, não é desse jeito. Nós precisamos buscar fazer o melhor, não para a nossa própria glória, mas para a glória daquele que nos amou. não para mostrar, olha como eu sou talentoso com determinadas coisas, na música, na palavra, sou simpático, sou empático, todo mundo gosta de vir conversar comigo. Não, é para a glória de Deus, é para a glória do nosso Pai. E aí, gostaria que você abrisse, como eu falei, lá no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 1, e nós vamos observar algumas coisas que mostram como que um cristão comprometido se esforça para fazer o seu melhor. Lucas, capítulo 1, os primeiros quatro versos. Mas nós vamos ler de maneira intercalada. Observe o que diz o verso de número 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas sabia que outras pessoas tinham escrito também sobre Jesus, sobre a sua obra. Possivelmente, ele usou até mesmo o que Marcos tinha escrito, melhor dizendo, o que Marcos tinha escrito, o que Marcos tinha relatado. E aqui, ele fala que houve essas pessoas pessoas que escreveram sobre esses fatos. Mas ele procura estudar essas pessoas, procura saber dessas pessoas, o que elas escreveram, o que elas falaram, para que tivesse uma base no seu relato para Teófilo. Observe também o que ele diz logo em seguida. verso número 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele não simplesmente se ele usou outros relatos, mas ele também procurou pessoas que viram essas grandes coisas que o Senhor Jesus fez acontecerem. Ele tinha proximidade com Pedro. De vez em quando se esbarravam nos concílios, quando Paulo ia dar o seu relatório e tudo mais. Então, ele possivelmente investigou Pedro, como é que foi a situação? Eu fiquei sabendo, eu li lá que Marcos escreveu assim, assim, assim. O que que você viu? Possivelmente outros dos apóstolos, quem sabe o João? Ele procurou pessoas que foram testemunhas oculares do que Jesus fez, para que pudessem relatar de maneira fiel aquilo que Jesus fez. Ele não quis inventar nada, ele não quis tirar da sua cabeça, não, eu acho que Jesus fez isso, eu penso que Jesus deve ter feito dessa maneira, não, eu acredito que deve ter sido desse jeito, não. Ele primeiro procurou relatos de pessoas que testemunharam, depois ele foi a testemunhas oculares que viram aquilo acontecer e falaram, é isso mesmo? É, é isso mesmo, porque eu não quero passar nada além daquilo que realmente aconteceu, e nem tirar. É claro que ele não tinha condições de escrever tudo que Jesus tinha feito, o próprio João quando escreve lá no seu evangelho, ele fala que se fosse escrever tudo, não caberia nos livros, mas ele procura mostrar de maneira fiel aquilo que Jesus fez. O seu trabalho também, queridos, tem por base uma investigação acurada, observe o verso de número 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo teófilo uma exposição em ordem. ele investigou, ele foi atrás, ele não quis usar o que nós chamamos hoje de telefone sem fio, né? Quando chega no final, a mensagem já está toda detonada, ele não fez isso, ele investigou tintim por tintim, para saber como aconteceram as coisas. Meus queridos, quando você vai falar do evangelho para alguém, você procura entender este evangelho de maneira que você passe a mensagem de maneira correta para a pessoa? Quando você ouve uma mensagem como agora, nós estamos aqui fazendo, depois você faz como os bereanos fizeram com Paulo, e vai lá nas escrituras e procura saber se realmente aquilo é verdade? ou você vai engolindo tudo que ouve por aí, que vê por aí, porque hoje também tem o recurso dos vídeos, e sai falando. Sem fazer uma investigação acurada para saber se aquilo ali é a verdade. Na quarta-feira aqui eu falei, e vou dar uma pincelada de novo, nós temos hoje um grande problema. Antes nós tínhamos um problema das nojelas deturpadoras de mente no sentido da depravação do pecado. Que ensina adultério como se fosse algo normal, divórcio como se fosse algo normal, trata o pecado como se fosse um deslize, um distúrbio. Aí hoje nós temos um outro problema. Nós temos os chamados nojelas evangélicas. as nojelas evangélicas são aquelas que começam a inserir coisas que a bíblia não diz e a gente acha que está na bíblia porque fica mais fácil ver a novela é muito mais divertido do que ler as escrituras e você acha que está fazendo um grande favor para sua vida espiritual não está você não está você está sendo enganado a gente fez uma gincana agora recentemente na reunião da SAF e aí eu estava falando que era perigoso perguntar o nome da mulher de Caim e alguns saberem o nome da mulher de Caim sem estar na bíblia sem estar na bíblia capaz de gente saber o nome da mulher de Caim e olha que nem está registrado porque a novela ensinou ah meus irmãos a novela está mais completa que a bíblia então né Lucas como um cristão comprometido ele quis fazer o melhor não passando nada além daquilo que ele realmente investigou para ser bem acurado para ser bem preciso e tinha um propósito para isso observe o verso de número 4 para que tenha plena certeza das verdades em que foste instruído por que que ele fez então a investigação bem acurada por que que ele procurou as testemunhas oculares por que que ele procurou os relatos de outros irmãos sobre o que jesus fez para que teófilo primeiro mas depois também nós hoje tivéssemos plena certeza das verdades escritas aqui e somente aqui nada mais do que a palavra de deus fazer o nosso melhor queridos é procurar pregar o evangelho e somente o evangelho e aí nós vamos passar para a nossa terceira característica de um cristão comprometido que tem a ver justamente com isso um cristão comprometido prega o conteúdo mais sublime vamos voltar lá na em atos capítulo 1 atos capítulo 1 e aí nós vamos observar o que lucas falou para teófilo e fala para nós hoje o conteúdo da mensagem de lucas o conteúdo da mensagem de lucas foi jesus cristo ele não falou de si mesmo ele não falou dos apóstolos não vem vem para minha igreja porque os apóstolos lá são muito legais aqui não tem apóstolo não estou falando do tempo lá vem para minha igreja o grupo de louvor aqui é legal demais toca as músicas bacanas assim bem contemporâneas não foi isso que lucas fez lucas falou sobre jesus a mensagem de lucas foi mostrar para teófilo e mostra para nós hoje o que jesus fez a sua obra a sua morte a sua ressurreição e a sua glorificação para que aquelas verdades pudessem fortalecer a fé no coração de teófilo porque somente jesus a mensagem de jesus faz isso no meu e no seu coração observe verso de número 1 escrevi o primeiro livro ó teófilo relatando todas as coisas que jesus começou a fazer e a ensinar ministério de jesus lá no evangelho quando ele fala que o primeiro livro é o evangelho e lá ele relata tudo que jesus fez o que jesus ensinou é isso que lucas quer passar para teófilo é isso que a palavra do senhor passa para nós hoje o que jesus fez o que jesus ensinou o que nós devemos fazer tendo ele como nosso exemplo o que nós devemos ensinar as suas palavras nada mais do que isso lucas falou sobre o ministério de jesus mas aqui ele não simplesmente falou sobre o ministério o que jesus fez o que jesus ensinou mas ele também falou sobre a morte de jesus verso de número 1 verso número 3 diz assim a estes também depois de ter padecido ele lembra que o que ele já tinha escrito no primeiro livro sobre a morte de jesus e depois que ele padeceu porque ele falou ele ensinou que pela morte de jesus pela cruz de cristo a nossa dívida por causa do pecado foi paga e somente por causa desta morte a morte de cordeiros de pombos de carneiros ela simbolizava ela mostrava ela era sombra ela tipificava o sacrifício perfeito único e suficiente do senhor jesus cristo o próprio autor aos hebreus fala que aquele sangue derramado lá do antigo testamento daqueles animais não tinham poder para emir pecados mas o sangue de cristo sim por isso ele fala sobre a morte de jesus sobre aquilo que jesus fez por mim e por você para que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça por este amor do qual nós recebemos e devemos compartilhar mas ele fala também sobre a ressurreição verso de número 3 ainda ele fala a esses depois de ter padecido se apresentou vivo lembra lembra teófilo lembra que eu falei que ele ressuscitou ele ressuscitou mesmo e ele apareceu aos apóstolos aos discípulos ele apareceu aos apóstolos e ele ele mostrou provas incontestáveis ele ficou durante 40 dias junto com seus discípulos falando das coisas relacionadas ao reino de deus ao governo de deus sobre o seu povo teófilo foram provas incontestáveis olha o verso número 4 falando que realmente ressuscitou não era um espírito não era um fantasma aparecendo para os apóstolos mas ele fala e comendo com eles Jesus ressuscitou assim como eu relatei lá que ele já estava dando sinais e que ele falava que ia morrer mas que ia ressuscitar ele realmente fez isso e eu estou aqui agora começando este novo livro para você teófilo falando que ele realmente vive é porque ele vive que nós temos a certeza que viveremos nele é porque ele vive teófilo que nós temos a esperança da ressurreição no último dia é porque ele vive teófilo porque ele ressuscitou que nós sabemos que a morte para nós foi vencida e a vida eterna está garantida essa foi a mensagem de Lucas para teófilo falando falando sobre o que Jesus fez e agora em Atos o que Jesus está fazendo por meio da sua igreja mas ele fala também sobre a glorificação de Jesus Atos o verso de número 2 diz assim até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas lá em João capítulo 14 quando o Senhor Jesus vai consolar os seus discípulos ele fala assim não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim crede naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou falando para vocês sabe por quê? porque na casa de meu pai há muitas moradas se assim não for eu não vou teria dito vou preparar vos lugar Jesus agora está subindo aos céus ele está relatando agora Lucas está relatando até ófilo Jesus foi preparar o nosso lugar meus queridos um cristão comprometido prega este evangelho prega essas verdades que Jesus se humilhou encarnando vivendo sofrendo aqui a rejeição sofrendo escárnios a incredulidade do homem fez coisas maravilhosas ensinou aquilo que nós devemos fazer morreu ressuscitou foi assunto aos céus e temos a certeza de que porque todas essas coisas foram cumpridas ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir para julgar vivos e mortos porque é assim a sua promessa de que ele virá para buscar o seu povo escolhido você crê nessas verdades essas verdades que não é o pastor Robson não é o pastor Fábio não é nosso irmão Luciano ou qualquer outro mensageiro do evangelho aqui que está dizendo não são palavras nossas são as palavras que a palavra de Deus as verdades que a palavra de Deus nos ensina um cristão comprometido queridos prega este verdadeiro evangelho um cristão comprometido procura fazer o seu melhor assim como como Fanny Crosby não deu lugar a murmuração ah Deus eu não consegui enxergar não posso fazer nada não não é isso que me limita pelo contrário se o senhor assim quis é porque ele quer me usar dessa maneira um cristão comprometido ele faz a vontade do pai amando o seu próximo pregando este verdadeiro evangelho que assim possamos queridos cumprir também na nossa vida que sim mostremos no nosso viver que somos cristãos que buscam que buscam servir ao senhor como servos do senhor cristãos comprometidos com o senhor jesus e com a obra do senhor jesus que deus assim nos abençoe o senhor